Vai começar agora uma experiência, uma brincadeira aqui no Masterchef 10. 16 corajosos colegas jornalistas meus decidiram topar o convite que a gente fez pra vir na cozinha do Masterchef. Olha, parabéns! Vocês são bem corajosos. Bem-vindo da cozinha mais famosa do Brasil. Que oportunidade de ouro, cozinhar nessa belíssima cozinha. Tem prêmios finais muito interessantes pros vencedores dessa prova. Eu digo vencedores porque vocês vão trabalhar em duplas. Agora vocês vão ver quem tem um número igual ao de vocês e vão formar essa dupla. Duplas definidas, mas falta uma coisa pra vocês cozinharem. Essa é a primeira coletiva de imprensa que eu participo, por coincidência, com o meu pai e a gente acabou sendo sorteados juntos. A gente tava torcendo muito pra que isso não acontecesse, porque nenhum é muito bom. O desafio de hoje vai ser... Tá vendo uma coisa complicada? Achei que eles iam desossar um ganso, vindo, acho que... É? Nossa! Tá muito fácil. E é isso, a gente quer uma torre de panquecas com um chantilly batido à mão. Vocês vão ter três minutos agora de mercado pra pegar tudo que vocês precisam. Boa sorte, começa em 3, 2, 1, mercado! 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acabou, ninguém mais pega nada, acabou o mercado. Bom, gente, 20 minutos pra uma torre de panquecas linda e deliciosa, recheada e um chantilly batido de dar água na boca do Jacão. Começa, olho no relógio, em 3, 2, 1, soltei a prova, é com vocês. O que a gente faz? Panela. Sou acostumada a pegar bronca para o jornalista, mas sou acostumada a dar bronca ao jornalista. Já é a coisa boa de hoje. Já é a coisa boa de hoje. Liga seu fogão com frigideira pra esquentar, pra ganhar tempo. Fica ligada. Eu não sei ligar o fogão, gente. Senão você já é vergonha de Masterchef, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim, chefe. Bandeira competente. Ai, eu tô refiando, papai. 15 minutos pro fim da prova. Ninguém começou panqueque? Eu vou começar a fazer as panquecas, tá bem? Vamos! Quem tá com um bagulho no ponto aí? Só pra eu ver qual é o ponto. Ele é aguado mesmo, né? Gente, tem 10 minutos de prova. Vocês me ouviram? Sim! Obrigada. Tinha que misturar um pouquinho mais. Eu acho que foi muito treme de leite. Pode ser também, eu não sei. Porque tá muito líquido ainda. O importante é a gente se divertir. Eu, acho que nem meu gato comeria essa coisa aqui. Menos panqueca e mais gostoso é melhor do que muita panqueca. E o negócio ruim, né? Alguém vai conseguir entregar, será? Olha, se eu comer panqueca, eu já tô feliz. Vai sair torre de panqueca ou não vai? Gente, montando as torres, gente. Montando as torres. Gente, entreguem pelo menos uma panqueca, vai! Ave Maria, é cada maçaroca, eu tô com medo. Três! Vamos, gente! Dois! Voa! Voa! Para tudo! Agora é a hora da verdade. É hora em que os chefes vão provar a comida de vocês. E essa calda aqui? É mel. Mel. O que é isso? Um pudim de panqueca. Olha, tem um panqueca. Gente, é comestível? É de concreto. O panqueca é de concreto. Nossa, isso aqui é ruim, gente. Eu acho que você inventou a comida de outra planeta. Ele fez um leite condensado artesanal que veio de dentro de uma caixa. Tá branquinha, né? Tá pálida, né, gente? É. É que não tá batendo muito sol aqui. A gente tá no outono, chef. Entendi. Isso aqui é um taco de panqueca? Não come, chef. Não come a massa, não, por favor. Hum, nossa, tá bom. De sabor, tá bom. Eu fiz com cachaça e com essência de amêndoa. A gente trouxe um novo conceito de panqueca, que é a panqueca invisível. Você sente o gosto que você quiser, Helena. É o metaverso da panqueca. É isso. É o metaverso da panqueca. Tem dez. Tem dez. Tem dez. Mostraram que é possível, hein? Bom, agora, como em todos os programas, depois de experimentarem tudo, eles conversam ali entre eles e apontam os vencedores da prova. A melhor panqueca, as melhores panquecas foram... de vocês. Aê, Nath! Muito bom! Boa, Nath! Boa, Nath!